Dias atrás eu comprei uma grande coleção de miniaturas premium, né? Pra poder vender lá no grupo de membros do canal do Terrantes, né? Claro, sempre buscando aí comprar por um preço legal pra não enfiar faca no cara que tá vendendo e também pra revender isso por um preço legal também pra as pessoas poderem ter a chance de ter umas miniaturas muito especiais. E no meio de tudo isso, né? Se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha aqui em cima na sugestão de vídeo aqui pra você ver tudo que veio nessa caixa enorme que eu comprei. Não é tão enorme assim, né? Mas vieram nada menos do que 35 mini GTs, né? É uma marca que todo mundo tem gostado agora, né? Muita gente tem gostado agora porque são miniaturas premium que não tem um preço muito alto, né? Claro que elas já caíram na graça de muita gente e já tem gente cobrando valores altos por alguns dos modelos que tem por aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que abrir todos esses e ver se eles vieram em boas condições pra eu poder colocar a venda lá no grupo de membros do canal do T-Hunted. Então, se você não é membro, essa é a sua chance de você se tornar um membro do canal do T-Hunted. Aqui, né? Tem um botão abaixo do vídeo aqui, de todos os vídeos, pra você se tornar um membro. E depois você entra no grupo de WhatsApp do T-Hunted pra você ficar atento lá e ver quando eu vou fazer as vendas dessas miniaturas, né? E não só essas, como outras coleções que eu andei comprando por aí e mais algumas outras coisas que chegam pra mim que são pra eu avaliar e tudo mais. E tem como destino esse grupo pra ir pra sua coleção. Bom, eu vou abrir todos esses daqui. Quero analisar um pouquinho cada um deles. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Também deixe sua curtida. Deixe seu comentário se você gosta desse... desses carros aqui, dessa marca. Se você coleciona. Também mostre esse vídeo pra algum amigo seu e se torne membro do canal do T-Hunted e que essa é a sua chance de ter algumas dessas belezuras aqui. E eu adoro essas caixas aqui. Eu tenho até... Eu nem gostaria de tirar da caixa porque eu acho lindas essas caixas aqui. O trabalho visual, o trabalho gráfico que fizeram, eu acho sensacional. É um trabalho que eu curto bastante da Mini GT e eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Bom, vamos lá que eu tenho muito trabalho pra fazer abrindo essas 35 caixas aqui. Bom, como eu falei, essas caixinhas são muito legais, né? E a Mini GT é uma marca, na verdade, da TSM Model, né? Que é uma marca que já existia antes deles irem pra escalar 1 para 64. Faziam réplicas maiores, né? E aí eles começaram a entrar nesse competitivo mercado aqui de miniaturas 1 para 64. E eles têm feito um bom trabalho, né? Que eu tenho notado aí, muita gente tem notado e muita gente tem virado fã dessa marca, né? E não é por menos, né? Porque, afinal de contas, eles são bem caprichados, cheios de peças. É uma miniatura premium, né? Não é um Hot Wheels, não é um Matchbox. É uma miniatura diferenciada, com atenção aos detalhes, que ficam muito bem na sua coleção, né? Então, eu tenho agora que ver se essas miniaturas estão em bom estado para eu poder colocar a venda para você lá no grupo de WhatsApp do T-Hunted. Bom, esse Porsche aqui está tudo bem com ele, né? A gente percebe aqui uma coisa que não dá para ver no vídeo é que esses retrovisores aqui são como se fossem de borracha, né? Para eles não quebrarem e também não machucarem quem está manuseando. Não são todos assim, mas é uma ótima ideia deles. Os pneus são de borracha. A base é de plástico, né? Não é uma base de metal. E você também tem aqui, ao invés de rebites, você tem esses parafusos aqui para você poder soltar as miniaturas, né? Para você poder até customizar, se você quiser. Bom, deixa eu ver os outros. Tem esse Honda Civic Type R, né? Ele é um dos modelos mais recentes da Honda, né? Inclusive, a Honda me prometeu que vai me emprestar um dia desse para eu poder avaliar o carro real, né? Não vejo o dia, não vejo a hora para isso acontecer. Mas é um belo modelo, né? E como é uma marca mais destinada aos americanos e também à Ásia, então eles fizeram esse carro aqui mais do que justificado eles terem escolhido esse modelo. Ele também segue o mesmo padrão dos outros, né? Os retrovisores, como eu falei. Todo detalhado, todo bonito, licenciado. É um belo carro. É mais uma obra-prima aqui da Mini GT. Esse Corvette aqui também é uma das poucas miniaturas aí que eles fizeram, né? Assim, de carros americanos, né? Carros esportivos americanos. Mas tem feito muito sucesso. Eles conseguiram fazer uma bela... Uma bela réplica aí do Corvette Z06. E eles já saíam outras cores também, né? A gente pode ver aqui os retrovisores. Dá até um pouquinho de medo de mexer com eles porque, apesar de serem feitos de outro material, eles são frágeis, né? Se ficar mexendo muito com eles, eles podem acabar quebrando. Mas é uma bela miniatura também. Acho que é a melhor que já fizeram de um Corvette dessa geração nova desde então. Essa Lamborghini Huracan STO também está muito bonita. À primeira vista, parece que ela é até um carro aí da Goofy, né? Por conta das cores. Mas não, né? Não parece ser... De qualquer forma, eles têm feito várias Lamborghinis, né? E eles têm acertado muito a mão. A gente consegue ver aí todos os detalhes, né? De pintura, de decoração. Está muito bonito esse carro. Bom, acho que ficar falando que está muito bonito eu vou falar de todos, né? Então eu vou tentar não ficar falando muito isso porque senão vai ficar repetitivo. Mas, bela Lamborghini. Esse Mustang é um dos que eu mais gostei de todos esses. Ele está diferente, né? Porque, afinal de contas, ele tem um body kit. Ele é diferente do carro que sai da fábrica, mas isso tem um motivo. Porque esse Mustang é um Mustang preparado pela Liberty Walk, né? Que já fez tantos outros modelos. E esse daqui é um Mustang feito por essa customizadora, né? De carros reais lá no Japão, né? E está bem, bem legal esse carro. É meio estranho, assim, a primeira vista, né? De a gente ver um Mustang com esse body kit, mas não se engane. Ele está bem bonito. A Bugatti Kiron, por Sport, é mais uma das tantas Bugattes, né? Que eles têm feito, que a Mini GT tem feito. E tem ficado muito legal, né? Eles têm aí muitos detalhamentos nesses carros. E essa é uma obra de arte, né? Tanto o carro quanto a miniatura. Eu não sei se gostam muito da cor amarela, mas é a cor real desse carro. As rodas também são um pouco esquisitas aí. Interessante ver que a Mini GT tem esse cuidado com as rodas, né? Eles não usam rodas genéricas para colocar em vários modelos. Algumas rodas são específicas para um modelo e eles fazem mesmo assim. Tem essa McLaren Artura. Não é um carro que a gente vê muito na escala 1 para 64, mas é mais um das McLarens, né? Essa daqui, ela tem os retrovisores retrovisores de metal mesmo, né? Afinal de contas, eles são muito sensíveis ali, né? Eles só têm um pedacinho ali segurando. Então, acho que eles optaram por fazer esses retrovisores de metal. Mas é interessante, né? Ver uma McLaren assim como essa. E a gente vê aqui, claro, né? Todas elas têm pneus de borracha. Essa roda aqui já foi usada em outros modelos, então não é exclusiva dele. Essa Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Roadster, né? Eu falo errado, Roadster. Talvez seja o modelo mais bonito que eu tenha aberto até agora. A pintura dele é bastante brilhante. Parece até uma pintura Spectra Flame da Hot Wheels. É bem brilhante. Todos os detalhes aí no interior, a gente pode ver aqui, né? Tudo bem trabalhadinho, tudo certinho. É uma pena que não é pintado no interior, mas não importa, né? Para uma miniatura 1 para 64, que lá fora custa aí uns 14, 15 dólares, ela está boa demais, né? Então a gente não dá para esperar muito mais do que isso de uma miniatura nessa escala, né? Claro, tem marcas melhores e tudo mais, mas a Mini GT, por ser uma marca popular, tem conseguido fazer um trabalho bem legal. Tem esse Pagani Zonda HP Barqueta. Barqueta vem do italiano, né? Que é uma pequena, é um pequeno barco. E ele está muito bonito também, assim, eu já tinha falado da Lamborghini, mas esse daqui está muito bonito. Olha os detalhes desse carro. Vários detalhes ali, como se fossem feitos de fibra de carbono. Mas não, né? Isso daqui é só imitando. Mas a delicadeza, né? De algumas peças aqui, por exemplo, esse negócio flutuando aqui, né? Não sei se é uma entrada de ar para o motor, o que que é. Mas está muito legal esse carro. Dá dó de vender até, né? Mas, afinal de contas, eu não vou ficar com eles. Vou ficar com um ou outro. Mas, olha, a gente vê aqui os retrovisores, como eu tinha falado antes, né? Eles são bem delicadinhos aí, mas não tem muita chance de quebrá-los, né? Se a gente se esforçar muito, a gente vai acabar quebrando. Mas dá uma olhadinha no interior desse carro, né? Todo trabalhado, todo detalhado, né? Os cintos, o painel. Tem muita coisa legal, muita coisa acontecendo nesse carro aqui. Tem esse Honda S2000 Mugen. Já existe, né? O Honda S2000 é um Roadster, é um Roadster, né? Que existe lá na Ásia, no Japão, tem nos Estados Unidos também, bastante popular. Mas esse daqui, em particular, é preparado pela Mugen, né? Que é uma divisão ali da Honda que prepara carros para a competição. Então, ele também está bem legal, né? A gente vê aqui a direção do lado direito, né? Tem algumas pessoas aí que gostam de... Mini GT tem essa coisa, né? De onde está o volante. Porque eles fazem, né? Variações aí de volante de um lado ou de outro. E eu não sei dizer muito bem quais são mais perseguidos aí pelos colchonadores, mas muita gente faz questão desse tipo de coisa. Esse Hyundai Kona N, né? Os Hyundai's que têm esse N no nome, significa que é uma versão mais esportiva, mais preparada e tudo mais. E esse é um SUV pequeno da Hyundai, que ele é vendido lá na Europa e na Ásia também, claro, né? Mas até chegou a se cogitar dele vir para o Brasil, até para fazer par aí com a Creta e com outros modelos, mas parece que não aconteceu até agora. De qualquer forma, é um carro legal para quem gosta da Hyundai, de carros coreanos e tudo mais. E quem gosta de SUVs, esse carro está bem bonito também. Esse Porsche que foi preparado pela empresa Rufy, a Rufy é uma empresa já que existe há muito tempo, né? Que ela é conhecida por justamente personalizar Porsches e prepará-los para a competição, deixá-los mais potentes. Esse daqui é um Rufy CTR 1987. Na opinião de muita gente, esse é um dos melhores mini GTs que já foram feitos. E eu entendo por quê? Porque realmente ele está muito bonito. Só de olhar para ele, a gente já fica apaixonado. É um carro bastante bonito, né? Tanto por essa cor amarela, como por todos os detalhes, pela harmonia no desenho, pelas rodas, tudo nele é perfeito. Então, é um carro difícil de escolher qual deles é o melhor, mais bonito. Mas esse daqui está realmente sensacional. Essa Land Rover Defender 90 Wagon, ela em branco, né? Ela também, muita gente adora esse modelo, né? Muita gente adora as Defenders, né? Da Land Rover, tiveram produção aqui no Brasil, inclusive. Mas essa daqui também está bem detalhada, como a gente espera da mini GT, né? O único senão aqui são as rodas, né? São os pneus. A gente percebe aqui que eles são finos, mas, por mais estranho que pareça, eles são assim no mundo real, né? Não é muito diferente disso. Fica aqui meio esquisito por conta dos eixos, né? Mas é só você não olhar muito para esse detalhe. Tem um engate traseiro também. Todos os detalhes, né? Eu fico sempre feliz de ver aí os detalhes nas lanternas, o interior também. Tudo bem no lugar certo, apesar de não ter partes que abrem, mas é um ótimo carro. Essa Lamborghini Urus, ela parece até fora de escala com os outros mini GTs, mas é um carro grande mesmo. É um carro que, quando você vê na rua, você percebe que ele é bastante grande. Então, não tem muito, assim, o que dizer sobre a escala dele. De qualquer forma, ele está, assim como todos os outros mini GTs que eu estou mostrando por aqui, está bem detalhado também. Não tem nada, assim, para falar dele. É um carro bastante bonito, né? É um carro que existe no mundo real. E agora, essa miniatura aqui, eu acho difícil a gente encontrar uma mais bonita do que essa. Esse daqui é um Porsche 911 GT2 RS em preto. Eu sou meio suspeito de falar sobre carros pretos, porque eu acho eles bem bonitos, né? E essa tinta da Mini GT, ela é bem brilhante, eu gosto. Eu já tenho outros carros pretos da Mini GT, e eu gosto bastante disso, né? E quem não gosta de um Porsche? Esse GT2 aí também é mais um que está super legal, com essas rodas douradas aí ficou perfeito. Esse Porsche 911 GT3 é o modelo mais novo da Porsche, né? O modelo mais recente da Porsche. Também está bem, bem legal, né? É difícil de ficar falando bem legal toda hora, né? Mas não tem muitos adjetivos diferentes disso quando a gente fala de Mini GT, né? Porque eles são bem, bem feitinhos, né? Assim, talvez, para o cara que goste mais miniaturas premium, tenha uma coisa ou outra para falar, porque realmente existem marcas que fazem mais bem feito esses carros, mas a Mini GT conseguiu popularizar bastante esse mercado aí de miniaturas premium, né? E todos eles têm aí as rodas, né? Os pneus que... As rodas com pneus de borracha, e todos eles rodam. Então, isso também é muito importante para muitos colecionadores. Esse daqui talvez seja uma obra-prima da Mini GT. Esse Lincoln Capri é um carro clássico, americano. E eu não sei muito bem por que que eles decidiram fazer uma réplica desse carro, porque, afinal de contas, vai totalmente contra o que a Mini GT tem feito de carros super esportivos, modernos, e tudo mais, né? Então, é muito interessante ver esse carro, porque ele é diferente do que a gente está acostumado a ver da Mini GT, mas não importa. Eles estão fazendo várias versões desse carro, várias cores dele, muito bem detalhado, né? Com todos os detalhes. Que legal se eles puderem fazer também, não só Lincolns, mas Cadillacs, Mercury e tudo mais. Vai ter um mercado grande aí de gente que gosta de carros clássicos americanos, que vai adorar esse carro, né? Eu adorei. Ele é bem pesado. Tem uns detalhes a mais aqui na base, né? Mas ele é muito bonito. É para colocar na coleção e deixar lá ele brilhando. Esse Ford GT, eu já tenho ele na minha coleção, e ele está na minha estante, inclusive, porque merece estar lá. É um carro muito, muito bonito, mas uma obra-prima da Mini GT, você pode ver o detalhe das rodas, o detalhe também do motor desse carro. É tudo correto nesse carro, tudo certinho, para, assim, qualquer amante de miniaturas não botar defeito. Na minha opinião, é um dos Mini GTs mais bem feitos, mais detalhados que eu já vi, né? Então, ele está demais esse carro, mas eu já tenho ele na minha coleção. Esse Bugatti 110, também é um que eu demorei uma meia hora para conseguir falar esse nome direito, e eu tenho certeza que não consegui falar. Mas é outra obra-prima da Mini GT, com a Bugatti. Eles já tinham utilizado essas rodas em outros modelos da Bugatti, mas isso daqui está sensacional. Nessa cor branca aqui, que é meio, é um branco meio diferente, né? Tudo nela é sensacional. Olha os detalhes aqui do motor, desse motor monstruoso da Bugatti. É um carro, assim, é uma réplica para os amantes de supercarros esportivos. O Nissan Z, ele não é exatamente, assim, um carro muito desejado por todo mundo. Ele está aqui na Mini GT, ele apareceu também na Hot Wheels, na Matchbox e tantas outras marcas, por conta de um esforço da Nissan para promover esse carro, né? Que é a nova geração da família Z, que já existe desde a década de 60. E esse daqui é o modelo mais moderno desse carro, é um carro, assim, esportivo, mas de entrada da Nissan. E ele, o que dizer sobre ele? É um carro bem legal, mas, assim, não é, a gente não pode dizer que ele é tão chamativo quanto uma Lamborghini ou um Bugatti. Esse Bentley Continental GT Speed, nessa cor fosca, né? É uma cor bem diferente, né? A gente não vê muitos Mini GTs nessa cor fosca aí, mas é um Bentley, né? É um Bentley aí que é o mais esportivo, um dos mais esportivos da linha da Bentley, né? Que hoje é uma marca que pertence à Volkswagen. E ele é bem pesadão. Fiquei surpreso com esse carro. Essa Bugatti Divo também é outro show de carro, né? Eles têm caprichado muito com as Bugattes e eu acho difícil a gente encontrar réplicas de Bugattes tão legais quanto essas, né? A Auto Art chegou a fazer uma Bugatti Veyron lá no passado, na escala 1 para 64, que, na minha cabeça, é insuperável, mas essas daqui da Mini GT estão demais, né? Vamos ver se eles também se empolgam aí de fazer outros modelos, né? Os modelos mais antigos da Bugatti, mas esses mais modernos estão um show à parte. Essa Lamborghini Aventador Limited Edition da Liberty Walk, assim, não é um modelo novo da Mini GT. Eles já tinham feito com outras cores, né? Mas essa daqui, nessa cor também, ficou bem legal, né? Tem vários detalhes aí. Tem o capô aqui. Você pode ver também que tem um adesivo aqui no para-brisa, né? Da Liberty Walk. Então, para quem gosta de Lamborghinis, essa daqui está com esse body kit da Liberty Walk. Então, está sensacional. E esse daqui, alguns modelos da Mini GT, a gente vê que tem base de metal, né? Esse daqui é um deles. Alguns têm base de plástico. Interessante ver isso. Não sei qual é o critério deles que eles usam para fazer essas diferenciações. Esse Bentley Flying Spur é um dos carros mais luxuosos da Bentley, né? Todos eles são muito luxuosos, mas esse daqui é um dos tops, assim, que são, assim, o maior nível, né? De detalhamento, de luxuosidade. Existe essa palavra, luxuosidade? Bom, não sei. Mas, de qualquer forma, esse carro está sensacional. Essa cor ficou maravilhosa. Tanto que eu não vou colocar esse daqui à venda porque eu gostei demais desse carro. Eu achei muito bonito. Dá dó de... Todos eles, né? Mas esse daqui vai ficar na coleção. Esse Pagani Zonda F também é outro que está show, né? Que está muito, muito, muito caprichado. Claro, né? Os carros da Pagani, eles são alguns dos carros mais velozes do mundo e mais modernos. E mais bonitos também, né? Muita gente não gosta de torcer o nariz por eles. Mas esse carro aqui está muito legal. Outra Lamborghini Aventador, essa daqui é uma GT Evo da Liberty Walk, também em branco, né? Cara, que show, né? Branco e preto com todos os detalhes aqui da Liberty Walk, também bem cheio de coisas, né? Da Liberty Walk. Tem aqui 10 anos. Deve ser comemoração dos 10 anos da Liberty Walk. Não sei se é isso, mas... Cara, que miniatura fantástica essa daqui. Também é outra que tem base de metal aqui. Acho que todas essas Lamborghinis têm. Muito, muito bonito esse carro. Eu, assim, estou impressionado com ele. Ah, está caindo aqui. Mas ele ficou bem legal. Essa BMW 750 LE X-Drive, ela está um show. Eu já tinha falado antes, né? De carros pretos da Mini GT, mas isso daqui, esse carro está algo, assim, fora do normal. Ela está muito bonita. Ela é grande, porque o carro é grande também, né? Uma limusine. E ele também... Ele é bem pesadão, né? A gente consegue ver aqui todos os detalhes do carro, né? Esse carro que, no mundo real, é um carro caríssimo, né? Um carro... Um dos tops, né? Da linha aí da BMW. Ele está com a rodinha aqui um pouco solta. Espera aí. É. Agora eu consegui colocar. Mas, justamente, porque eles têm pneus de borracha, né? Então, se você não tomar cuidado, elas soltam um pouco, mas é normal, né? Você, com um pouco de cuidado, você consegue colocar no lugar. Mas, que carro! Que carro maravilhoso! Eu não estava dando nada por ele quando estava vendo na embalagem, mas ele é muito bonito. Mais um Porsche por aqui. Esse Porsche 911 Targa 4S. Também, né? Ele tem essa configuração aqui de Targa, né? Que ele abre. Ele tem... Ele não é um conversível. Ele é só parcialmente conversível, porque ele tem... Ele vem, né? Com um teto que ele é removível. Não a miniatura, né? A miniatura não vem com isso. Ele já vem nessa configuração aberta aqui. Mas, para quem gosta de Porsche, esse carro aqui está bem legal. E olha que interessante. É a base de plástico, né? Tem alguns que são base de metal. Esse daqui é base de plástico. Mas, nem por isso, ele é pior do que os outros, né? Muito pelo contrário. É um carro, assim como todos os outros mini GTs, muito bem detalhados. Essa Audi RS6 Avanti, é mais conhecida aí como a perua mais rápida do mundo, né? E também, assim, uma das mais bonitas. Ela... Eu tenho uma dessas em preto, mas essa daqui, ela está em cinza, né? Um cinza claro aí, com essas rodas bem bonitas e com todos os detalhes, né? E, assim, é mais uma obra de arte. Eles já fizeram várias dessas peruas, em várias cores, e com algumas configurações diferentes, mas essa daqui também, ela está, assim, mais comum, né? Se a gente pode dizer que esse daqui é um carro comum, mas ele também está bem legal. Ele simboliza bastante aí esse carro especial da Audi. Não podia faltar esse Toyota Supra, que aqui ele é chamado de Toyota TRD-3000 GT, mas ele é um Toyota Supra, né? Como a gente pode ver. E ele... É uma lenda, né? Um carro aí que... Já era especial, mas depois do Velozes e Furiosos, ficou ainda mais especial. E ele em branco também, realça bastante aí todas as linhas desse carro, que é uma das obras primas, né? Dos carros japoneses, dos carros esportivos japoneses. Também com base de plástico, mas é outro carro que está muito show, né? As rodas, todos os detalhes, estão muito bonitos. O Porsche Taycan Turbo S é o carro esportivo aí da Porsche, elétrico, que também, né? É um carro que a gente já vê aqui nas ruas do Brasil. Algumas pessoas já têm esse carro. É um carro bem diferente, né? Um carro quatro portas. A gente não vê muito isso, né? Isso daí foi algo inaugurado pelo Porsche Panameira, o primeiro quatro portas. Mas, de qualquer forma, também é um carro que tem feito aí muito sucesso com os amantes de Porsches. Mais um Porsche, mais um Porsche 911 Targa 4S. Esse, a gente viu agora há pouco um em branco, mas esse daqui é um azul bem escuro, né? E ele está, cara, ele está... Assim, entre o branco e o azul, eu ficaria com o azul. Difícil, né? Uma decisão difícil. Mas esse azul, ele está chocante. Ele está, assim... Assim, salta os olhos a cor desse carro. Eles conseguiram fazer um ótimo trabalho e não tinha visto algo com uma cor tão bonita ainda da Mini GT. Esse é um Shelby GT500 SE Wide Body, com o corpo mais largo. Eu tenho um desse em preto, que, assim, é algo também surreal. Mas esse vermelho com misturas brancas é o clássico, né? Do Shelby's, né? Então, ele está... Assim, como não se apaixonar por esse vermelho? Como não ficar encantado com as cores e com as linhas desse Mustang aqui preparado pela Shelby, né? Então, cara, que carro. Dá uma olhadinha nisso. Mas eu ainda não troco o meu preto por esse. O Hyundai Elantra N. Mais um carro coreano. Mais um carro da Hyundai por aqui. Essa daqui é a versão mais moderna do Elantra, né? Com essa frente aí que muita gente torceu o nariz, né? Essa mesma frente que eles usaram na Creta, por exemplo, em outros carros. Muita gente criticou, mas eu acho que casou muito bem com esse Elantra. É um carro que a gente já teve aqui no Brasil, mas não essa geração. Mas é uma geração bastante querida aí, bastante elogiada pelos especialistas de carros no mundo inteiro. E é um carro com linhas bem bonitas, né? Assim, é mais para os amantes aí de carros coreanos, asiáticos e também quem quer ter um carro diferente, né? Porque realmente esse daqui é um carro bem diferente. E para terminar, tem esse Huayra Roadster. Cara, que carro bonito! Acho que é, assim, de todos esse daqui é o mais bonito ou um dos mais bonitos. Difícil de dizer porque esses carros da Mini GT são apaixonetes, né? Você vê os detalhes aqui no painel, né? Por fora. Podia ter mais detalhes, mas não tem. Mas olha, lá dentro ele não peca muito, não. E é um carro muito bonito. Esses daqui são os 35 que vieram nessa coleção. Eu nunca tive a oportunidade de abrir tantos Mini GTs e eu quis fazer isso para mostrar para vocês. Mas, claro, existe uma infinidade de modelos da Mini GT. Apesar de ser uma marca nova, eles estão fazendo vários moldes novos toda hora e estão surpreendendo bastante. Então, isso daqui é mais para a gente ter aí uma ideia de como são os carros da Mini GT. algo que eu nunca tinha feito antes com tanta variedade de modelos. E agora você fica sabendo que esses carros vão estar disponíveis lá no grupo de WhatsApp dos membros do canal do Terhant. Então, se você se apaixonou por algum desses, que não é difícil, já se torne um membro. Se você tiver dificuldades de entrar no grupo do WhatsApp, primeiro se torne um membro. Depois me chama no Instagram mesmo lá na parte de membros do canal do Terhant que aí eu te coloco no grupo. Combinado assim, então te vejo por lá e quero saber a sua opinião. O que você achou dessa coleção? Valeu!